canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e a história de hoje quem nos enviou esse relato foi o senhor fernando e isso aconteceu com ele no ano de 2003 quando ele tinha 19 anos e morava na cidade de serra talhada que fica no estado de pernambuco e hoje vou contar a minha experiência que tive com um lobisomem e descobrir que essas criaturas são traiçoeiras e vingativas e para começar a história eu moro em um bairro na cidade mas alguns anos atrás eu fui passar minhas férias na casa do meu tio que ficava em um vilarejo rural onde era uma região com muitas matas e também era um lugar muito gostoso pois ali eu caçava com os meus dois primos que eram jovens como eu e íamos nadar também em uma lagoa em que era uma diversão muito diferente da cidade depois de dias na casa do meu tio eu e meu primo fomos até uma pequena fazenda ver um dos nossos vizinhos que tinha brigado em uma festa em um bairro próximo e esse vizinho disse que deu uma surra a um cara estranho em uma tal festa alguns dias atrás mas esse amigo do meu primo disse algo estranho também que alguns dias atrás ele voltava para sua casa na parte da noite aí ele viu um cachorro grande esquisito na estrada e esse animal o seguiu até perto da sua casa e depois esse vizinho notou que a criatura ficou rondando o cercado do seu quintal e esse cara também disse que era um lobisomem esse bicho porque essa criatura hora andava em pé e hora andava em quatro patas mas os seus cachorros não deixaram essa criatura entrar no seu quintal e o vizinho também disse que não tinha arma de fogo no seu sítio para se defender dessa criatura mas depois quando chegou por perto das quatro horas da manhã o lobisomem foi embora bom para mim eu fiquei espantado com esse relato de lobisomem pois eu nunca tinha ouvido algo assim antes e ainda de um relato que acabou de acontecer pois eu só ouvi a história de lobisomem que já tinha ocorrido há muitos anos atrás mas o fato é que eu fiquei em dúvida se essa história de terror era verdadeira ou não depois de um tempo na casa desse homem acabamos saindo dali e voltamos para o nosso sítio repassando alguns dias eu e meu primo ficamos sabendo que o sujeito que brigou com o nosso vizinho andava pelo bairro nas noites e acabamos vendo esse cara algumas vezes pela vila porém em uma certa madrugada eu acordei com muitos latidos de cachorros da vizinhança mas de repente no meio daquele barulho todo eu acabei ouvindo um grito de uma mulher e ela gritava como se precisasse de ajudar rápido eu fiquei muito preocupado com essa mulher e eu resolvi então acordar o meu primo para vermos o que estava acontecendo mas logo essa mulher acabou gritando de novo e o meu primo que era um cara bem corajoso pegou a sua espingarda de caça e percebemos que aqueles gritos vinha da casa do nosso amigo vizinho então saímos de casa e fomos rápido para a rua e quando chegamos na casa da vizinha vimos uma coisa estranha pois tinha uma criatura enorme atacando seu cavalo logo meu primo atirou com a espingarda para o alto para assustar a criatura e isso aquela fera com o barulho do tiro parou de atacar o cavalo mas aconteceu que esse animal estava em pé só em duas pernas e aquilo para mim era um lobisomem eu nunca vou me esquecer daquela imagem que eu ouvi nesse dia pois essa fera tinha quase dois metros de altura e o seu corpo tinha uma pelagem preta e os seus olhos eram bem amarelados como luzes e ele olhava para nós com raiva e essa criatura conseguia ficar em pé e andar como um homem o meu primo mesmo assustado ele foi a mirar a espingarda outra vez para o lobisomem mas a criatura se abaixou rápido e começou a correr em alta velocidade em quatro patas o meu primo atirou no lobisomem mas errou o tiro e essa fera correu para trás da casa da moradora e não queria sair dali e ficou nos encarando ainda com isso ficamos com muito medo e nessa hora eu e meu primo que estava armado corremos fugindo até a nossa casa eu perguntei para o meu primo porque ele não atirou mais vezes na criatura ele me disse que só tinha duas munições na espingarda mas errou os dois tiros no lobisomem mesmo assim eu e meu primo ainda ficamos muito preocupados com nossos vizinhos porque o lobisomem não tinha saído do quintal deles mas nessa hora o meu tio acordou e contamos o que tinha acontecido então ele pegou a sua carabina e mais munições e voltamos para a casa daquela senhora mas quando chegamos lá nem encontramos mais aquele lobisomem e para não dar bobeira ali naquela casa acabamos levando a vizinha e o seu filho para a nossa casa nesse dia o nosso vizinho estava com muito medo porque era a segunda vez que a criatura ia na sua casa tentar pegá-lo e ele achava que a criatura queria se vingar dele por algum motivo que ele não sabia bom não dormimos direito e ficamos meio em choque mas ainda bem que essa fera não apareceu mais naquele dia pois meu tio estava esperando ele voltar para feri-lo com as balas da sua arma mas quando amanheceu eu e meu primo resolvemos dar uma volta pelo vilarejo para ver se encontrávamos alguma pista do lobisomem mas não encontramos nada mas depois no outro dia ainda resolvemos procurar mais pista dessa criatura e entramos em uma outra mata que ficava mais longe do vilarejo e isso era quase 6 horas da tarde e foi que encontramos aquele rapaz que tinha brigado com o nosso vizinho na festa e ele estava sozinho no matagal e esse homem quando nos viu ele saiu correndo e sumiu pela mata e estranhamente esse sujeito estava enterrando alguns ossos no chão que pareciam ser resto de algum açougue bom ficamos achando que esse estranho estava fazendo alguma coisa errada por esse local o fato é que o meu primo começou a relacionar com esse cara que ele tinha alguma coisa a ver com um lobisomem porque essa criatura atacou a casa do nosso vizinho duas vezes e o meu vizinho brigou com esse homem na festa que vimos no mato agora há pouco e esse estranho o pegamos enterrando ossos no chão mas ele saiu correndo de medo e para mim ajuntando todas essas pistas o meu primo estava até meio que certo depois disso tudo voltamos para casa e com os dias passando o cara estranho que vimos no mato não vimos mais e também nenhum relato novo desse lobisomem na região porém as minhas férias acabaram e eu voltei para minha casa na cidade e depois de mais ou menos uns 4 meses eu acabei voltando para a casa do meu primo visitá-lo e perguntei do lobisomem e também do cara estranho que suspeitamos ser essa criatura o meu primo disse que esse cara que estava no mato naquele dia desapareceu da vila e ninguém sabia para onde ele foi e também ninguém conhecia ele mas com certeza foi esse suspeito que virou lobisomem e tentou se vingar do nosso vizinho que bateu nele na festa e esse suspeito sabendo que já tinha pessoas querendo caçar o lobisomem esse homem foi embora e essa foi a minha história de terror bom se você gostou do relato deixe seu like e se inscreva no canal até o próximo vídeo canal meia noite o seu canal do terror agora então vamos para o relato de hoje que é do senhor Luiz e isso aconteceu com ele no ano de 2015 na cidade de Crandeia que fica no estado da Bahia e nessa época o senhor Luiz tinha 23 anos e hoje eu vou contar o que eu vi e passei com um lobisomem onde eu fui caçado por essa criatura e tudo começa assim nesse tempo eu era solteiro eu morava em um bairro que era perto da área rural da cidade onde tinha muitas matas e estradas de terras portanto uma certa noite um conhecido meu se casou e a sua festa de casamento aconteceu em uma chácara próximo do meu bairro como eu conheci o casal eu fui convidado para essa festa que foi na parte da noite e assim eu fiquei nessa chácara até por volta das duas horas da madrugada e logo que resolvi ir embora peguei o meu caminho e fui andando a pé pelas estradas próximas e teria que caminhar por no mínimo uns 20 minutos para chegar no meu bairro mas o problema é que como eu estava a pé eu teria que passar por várias ruas de terras onde o lugar era assustador por causa da mata escura que tinha em volta pois bem então caminhando pela estrada de repente eu vi dois homens descendo pela rua e eles paravam e olhavam para as matas eu fiquei meio que caboeiro com esses dois sujeitos porque eles tinham um pedaço de pau nas mãos e pareciam estarem procurando alguma coisa ou alguém e a seguir depois que eles olharam começaram a descer pela rua onde eu estava e quando esses homens chegaram perto de mim eu acabei vendo que eram dois sitiantes estranhos e me perguntaram se eu teria visto um tipo de cachorro enorme rondando por perto eu disse que não aí eles falaram para tomar cuidado na estrada pois esses caras estavam atrás de um animal parecido com um cachorro e que pegou um cabrito pequeno do quintal do seu sítio e levou embora mas eles acabaram vendo esse animal carregando o bichinho na boca e eles vieram atrás dessa criatura bom eu fiquei meio assustado com aqueles sitiantes me disseram e depois da conversa esses dois homens desceram pela rua de um jeito estranho que pareciam preocupados também de encontrar aquele bicho que eles falaram e a seguir esses dois sujeitos sumiram pela rua eu continuei caminhando e assim que cheguei a um certo ponto da estrada eu vi um rastro de sangue no chão aí eu parei e comecei a olhar e pensei que poderia ser do bicho que aqueles dois sitiantes me falaram eu fiquei já meio esperto eu fui andando devagarzinho e olhando em volta das matas tentando ver se era o animal que pegou o cabrito dos sitiantes mas aí um dos postos de luz da estrada começou a piscar e apagou eu já estranhei isso e comecei a sentir algo ruim e como estava um silêncio na rua na madrugada eu comecei a ouvir umas passadas no meio da vegetação em volta e olhei e percebi que alguma coisa andava por aquela mata e dava para enxergar um pouco a vegetação que era baixa e os galhos do matagal se mexiam com aquele animal rondando por ali e pelo barulho das passadas do bicho dava para ouvir que essa fera estava arrastando alguma coisa pela mata com isso eu fiquei com medo porque eu não sabia que tipo de fera estaria ali dentro então assim eu me agachei naquele mato para o animal não me ver mas dali a pouco saiu da vegetação um tipo de cachorro preto enorme e foi para o meio da rua eu levei um susto e fiquei surpreendido pela aparência dessa fera pois olhando direito eu notei que não era um cão pois ele andava nem igual um macaco e os olhos dessa criatura brilhava muito e para mim dava uma impressão desse bicho ter saído dos infernos eu consegui ver bem esse animal pois tinha outros postes de luz com a luz acesa no entanto para minha surpresa eu vi que essa criatura começou a cheirar o ar e olhar em direção onde eu estava escondido no mato e essa fera fez um gesto com o corpo e aquilo se levantou e ficou em pé igual um homem e se equilibrou em duas pernas ali mesmo na rua e para mim eu já pensei essa criatura é um lobisomem pois a cabeça dele e as pernas eram iguais a de cachorro mas aquilo tinha braço e corpo iguais a de um homem mas era todo peludo e esse ser tinha uma aparência bem macabra mesmo eu estava já quase paralisado e com as pernas bambas de estar vendo e passando perigo perto desse lobisomem o fato é que eu fiquei escondido na vegetação perto da beira da estrada e aquele bicho começou a andar em pé quase que na minha direção e claro eu percebi que essa criatura estava farejando eu ou a minha roupa que tinha um cheiro de perfume forte em que eu usei para ir no casamento aquilo aquilo se levantou para ter mais facilidade de me encontrar então assim comecei a andar ajoelhado pela amada e sem fazer barulho e dava para ouvir a respiração rápida dessa fera cada vez mais perto com todo esse perigo eu acabei tirando a minha camisa e calça sem um lobisomem perceber e as deixei no mato e continuei andando agachado pela vegetação e foi aí que esse bicho começou a rosnar mais bravo ainda e aquilo passou por onde eu deixei as minhas roupas pelo chão e esse lobisomem aí começou a caminhar pela mata me procurando pois com certeza ele já sabia que tinha alguém escondido em algum lugar pela vegetação depois como a criatura não conseguia me ver porque estava muito escuro o lugar aquele lobisomem também ficou quieto no mato e eu não via mais os seus passos e depois de um tempo comecei a ouvir alguma coisa sendo arrastado pela vegetação e para mim era o lobisomem com isso eu fui me afastando daquela área onde a criatura estava e a seguir cheguei em uma rua de terra e corri para o meu bairro mas ainda com muito medo dessa criatura aparecer na minha frente pelo caminho pois bem ainda bem que não aconteceu mais nada e eu cheguei na minha casa são em salvo e eu já na minha residência passei quase que o resto da madrugada pensando nesse lobisomem rondando a minha vila e também o que essa criatura arrastava por aquela mata quando chegou de manhã eu chamei um amigo para irmos até onde eu tinha visto o lobisomem e com isso peguei o caminho eu fui andando a pé até esse lugar e chegando lá eu entrei na mata onde eu tinha fugido do lobisomem e só vi um pouco de sangue pelo chão mas o que o lobisomem arrastava naquele lugar eu não vi mas logo encontrei as minhas roupas pelo chão onde eu as peguei e quando eu saí daquela vegetação eu voltei para a rua de terra e vi um velho sitiante olhando algo pelo chão e quando eu e meu amigo chegamos ali por perto para vermos o que estava acontecendo vimos que era um cabrito que estava morto pelo chão e o senhor sitiante disse para nós que ele teria visto um lobisomem ali por perto na madrugada aí eu contei o que eu passei com essa feira na mata bom o velho me perguntou se as roupas eram minhas que eu carregava nas mãos eu disse que sim eu falei para esse senhor que eu tive que tirá-la senão o lobisomem iria me achar no mato mas o velho parecia desconfiar de alguma coisa de mim pois bem depois disso eu e meu amigo voltamos para o nosso bairro mas ficou assim eu não sei de onde esse lobisomem apareceu mas deixo uma dica de caçador para vocês se estiver com cheiro de perfume forte nas roupas o lobisomem pode te achar fácil pelo cheiro depois de algum dia eu fiquei pensando será que o velho sitiante achou que era eu que virava o lobisomem por dizer que as roupas no mato que eu achei eram minhas bom pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscreva no canal e deixe o seu like e se inscreva no canal